Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canario do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, neste vídeo eu vou estar passando dicas para vocês de como vocês podem estar procedendo na hora de estar comprando, estar adquirindo o canário belga, beleza? Vou dar dicas importantes do que você precisa observar no canário, tá bom? O que você precisa saber totalmente aí na hora de estar comprando ou adquirindo o seu canário belga, beleza? Só que primeiramente eu já peço a vocês para sentar o dedo aí no like, tá? Sentar o dedo lá no sininho, deixar aquele like e vamos que vamos gente! Então vamos lá! Pessoal, se você for comprar seu canário em uma casa de ração, nessas lojas do ramo onde vende rações, você deve agir da mesma forma quando você for comprar de um criador, tá bom? Mesmo que o criador fale do canário belga dele, mesmo que ele te indique aquele canário, que fale bem daquele canário, você precisa estar fazendo esses procedimentos que eu vou estar falando nesse vídeo, beleza? Então vamos assistir o vídeo até o final, vai ser um vídeo curto, mas são dicas importantes aí na hora de você adquirir seu canário belga. Então vamos lá? Então vamos lá gente! Vocês chegaram em uma casa de ração e resolveram comprar um canário belga. Você olhou lá no meio ali dos canários e escolheu um canário. Geralmente em casa de rações eles ficam em viveiros, tem em casa de rações que deixam em gaiolas também, mas não importa. Você vai pegar este canário com a mão, peça ao dono da casa de ração ou o criador, peça a ele para que você possa pegar este canário, tá bom? Você vai pegar este canário com a mão, e vai observar a região dos olhos, em torno dos olhos do canário, dos dois olhos deles ali. Você vai estar observando se tem ali algum ferimento, se estes olhos estão escorrendo, lacrimejando, tá bom? Então, se estiver pode ser algum sintoma de alguma doença, algum resfriado, tá? Observar se este canário tem ferimentos nos olhos, em volta dos olhos ali. Se ele está cego, tá? Se ele estiver cego você vai notar porque o canário quando ele é cego, ele está cego aí, na maioria das vezes o olho dele fica com a cor meio opaca, fica meio fosca ali, tá? Então, é fácil de você observar. Até você passar o dedo diante do canário, que ele estiver na gaiola, você fazer assim com o dedo, na frente dele, tá? Movimentar ali. Se ele for um canário cego, ele não vai reagir. Agora, se ele for um canário saudável, ele vai reagir, tá? Você fez assim, ele vai estar reagindo ali, tá bom? Então, observe a cabecinha dele, observe o bico, se tem algum ferimento no bico, tá bom? Se o bico dele está muito ponte aguda ali, tá bom? Você tem que observar tudo isso aí no canário, tá bom? Começando aí da cabecinha do canário, né gente? Então, aí a gente desce ali para a região do peito do canário, tá bom? Outra região que você deve observar, sim. Você vai observar o peitoral do seu canário. O canário tem aquele ossinho fino no meio do peito, né? Aquele ossinho ali que parece até uma laminazinha. E do lado, né? Tem o peitoral dele ali também. Você vai olhar se ali não está muito seco, tá bom? Essa partezinha, esse ossinho no meio do peito, geralmente é meio, é magrinho mesmo, tá? Mas você deve olhar as laterais, dos dois lados ali do peito. Se está fofinho, se o canário ali não está muito seco, tá bom? Porque pode ser sintoma de peito seco no seu canário, tá? Uma possível coxidiose aí no seu canário, tá? Então, observe isso aí também. Leve o canário até o ouvido, tá? Leve a cabecinha dele, o peitinho dele. Chega o biquinho dele no seu ouvido, tá? E ouça se vai estar fazendo algum chiado, se está emitindo algum chiado, tá bom? Então, geralmente quando o canário está com ácaro na traqueia, está rouco, quando você aproxima ele do seu ouvido, aproxima o biquinho dele do seu ouvido ali, você vai ouvir ele, ca, 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 fazendo um barulho tipo esse, ou então chiando, tá? Isso aí é sintoma de problemas na traqueia do seu canário. Pode ser que a traqueia dele esteja furada, tá? Devido aí um ácaro de traqueia, porque o ácaro de traqueia, ele pode perfurar a traqueia do seu canário, ocasionando perfurações, e seu canário vai perder a voz, ficar rouco, né? E, então, faça isso. Pegue o canário, chegue o biquinho dele ali até o ouvido, ouça, tá? Pode ouvir o peitinho dele também ali, a respiração dele, se estiver limpinha, show de bola. Observe ele na gaiola, se ele está movimentando, quando ele estiver na gaiola ali, se ele está movimentando de forma saudável, se está piando, fininho, limpo, né? A isso tudo você tem que olhar. Vamos descer para as pernas do canário, você vai observar as canelas do canário, a perna em si, tá? A coxinha dele ali, observe bem, tá? Se não tem algum ferimento, se tem dedo torto, se tem algum, se o pezinho dele é aleijado, mesmo, se você quiser comprar um canário aleijado, não tem problema nenhum, se você quiser comprar um canário sérvio, da mesma forma, não tem problema, gente, tá? Se você quiser, mas se você não quer, quer um canário perfeito, então observe tudo isso aí, tá? Os dedinhos dele, se os dedinhos ali são todos certinhos, tá? Abra as asas dele, observe as asas, tá? Se tem ali algum cisto de pena, se tem alguma pena incluada, tá? Ali, como formando ali um cisto de pena, algum ferimento, observe por baixo das asas do canário, tá? Então é importante que você tenha uma certa amizade ali, né? Mesmo se você não tiver uma amizade com o vendedor ou o criador, peça a ele, não tenha vergonha, tá bom? Peça pra ele e você vai ficar com livre, né? Livre acesso aí ao canário pra estar observando o canário todinho ali em si, tá bom, gente? Então, todas as dicas que eu passei aqui são importantíssimas na hora de você adquirir ou comprar aí um canário belga, tá bom? Então, quando você chegar com esse canário em casa, mesmo você tendo observado tudo isso aí, coloque ele em quarentena, tá bom? Assista meu vídeo, Evolto Fernandes, o que é quarentena. Aí você vai ter acesso aí à informação a respeito da quarentena, tá bom, gente? Então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, tá bom? Se inscreva no canal, por favor. Eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês e esteja presente na casa de cada um, abençoando todos vocês sempre. Muito obrigado, gente. Um forte abraço aí. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau.